Eu sei o valor da minha vitória, eu divulgo as minhas conquistas aqui, porque eu sei que vai motivar muita gente E principalmente, eu sei que muitas pessoas ficarão felizes por mim E essas pessoas são as pessoas boas Existem dois tipos de pessoa e fazendo essa análise rápida, você já consegue fazer um pré-julgamento muito confiável de alguém A pessoa que se sente feliz pela conquista da outra, a pessoa que é feliz Quando alguém que ela gosta ou não gosta, tanto faz, conquista algo, se ela fica feliz por ela Se ela não fica triste pela conquista do outro, essa pessoa tende a ser muito boa A pessoa que não fica feliz nem pela conquista do amigo, quem ela gosta A pessoa que no fundo queria ela estar ali, não tem problema nada você querer estar ali Só que você consegue chegar lá sem que aquela pessoa não chegue Os dois podem chegar, os dois podem ter conquistas e a ordem de chegada não vai mudar nada O pior tipo de pessoa é aquela que se incomoda pela conquista do outro E essas pessoas muitas vezes estão disfarçadas, disfarçadas sabe como? Ela não vai falar mal, ela não vai zoar sua conquista Mas ela vai tentar rebaixar de alguma maneira O cara consegue te desmerecer de outras maneiras Ele pode te dar parabéns, ele pode apertar a sua mão Mas ele vai desmerecer o que você conquistou Pô cara, da hora seu carro novo Pô cara, da hora, feliz aí pelo seu primeiro carro Mas esse carro tinha outro muito melhor, eu falei pra você Ou então, eu escuto muito né Sério que o cara tá feliz por causa de skin? Sempre liguei muito pra esse tipo de comentário Hoje eu não ligo mais porque eu não tô fazendo esse tipo de vídeo pra essas pessoas Tô fazendo pra quem tá comigo, precisado da minha história E o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, a minha nova conquista É uma das mais importantes Eu acho que depois da Dragon Lore Factory e o 0.00001337 Essa daqui, cara Nossa, cheguei lá CSGO.net O melhor site para você ganhar de skin de CSGO do Caixas Nesse mês, utilize o cupom RECEBA O sorteio desse mês pra quem utilizar o cupom RECEBA Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web e a luvinha do lado Tem várias outras luvas Não de pedreiro, mas várias outras luvas Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora Eu não vou mais poder participar Cara, tudo bem Se você utilizou o Emerald ou o Pandora Pode participar também do sorteio Mas a partir dessa data Só entra no sorteio Quem utilizar o cupom RECEBA Numa de pedreiro, meu mano Esqueça Sim Insane.g O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 5% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORROR1337 Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo sobre o meu inventário E... é, cara Mais um vídeo sobre uma nova skin que eu adquiri É uma skin top mundial Ou seja, né Ela tem o melhor float do mundo Em comparação com outras skins, né Iguais É uma faca E... é a faca AK-47 A faca perfeita para o combate Lembra que eu falei que se eu pudesse escolher uma faca Para sempre ter no meu inventário Seria essa? Bem, é a faca do Fallen Junto com essa Talvez essa até mais que a faca do Fallen Porque esse desejo vem de muito, muito antes E antes de eu explicar qual é o item Eu quero contar toda uma jornada para vocês Em 2016 Eu conheci o CSGO Isso perto do final do ano Lá para outubro Eu conheci o CSGO junto das skins Eu já tinha um canal Eu gravava vídeos de Minecraft Tinha cerca de 35, no máximo 40 mil inscritos E o CSGO entrou muito bem no meu canal De começo eu vi ali uma oportunidade de viver de YouTube Minecraft não rendia nada As visualizações não eram altas E com o CS eu conseguia vários patrocínios Os sites me davam skins Eu divulgava os sites em meu canal Mas eu não podia ficar com as skins Que eu tinha que vender Eu tinha acabado de fazer 18 anos Minha namorada estava grávida Minha família numa situação financeira muito ruim Eu não queria abandonar o meu sonho de ser youtuber De produzir conteúdo De viver de internet E o CS me possibilitou isso Porém, comecei a me apaixonar pelas skins E chegou um momento que começou a doer ter que vendê-las Porque na real eu queria montar um inventário E eu sonhava muito, muito alto O canal começou a crescer Os pagamentos começaram a ser maiores Eu pude começar a guardar parte das skins Sem me prejudicar financeiramente Eu tinha 3 sonhos Ter uma Dragon Lore Uma Luva Pandora E uma M9 Safira E eu não estou mentindo Eu tenho como provar Tem um tweet meu De outubro de 2017 E eu disse o seguinte Meu kit dos sonhos no CSGO Um dia eu chego lá Qual o kit do sonho de vocês? E estava aqui M9 Safira Com Luva Pandora Eu fiz esse tweet um ano depois de conhecer o jogo Pouco antes desse tweet No dia 4 de setembro de 2017 Eu consegui uma GUT Safira Cara, mano É muito, muito linda É a primeira faca Safira Que eu tenho na minha vida O meu sonho Acho que vocês sabem Que é uma baioneta Safira Era uma GUT Stash Track Não era uma faca muito líquida Mas já era uma faca cara Na época varia em torno de 300 dólares Nessa época eu comecei a entrar no mundo das trades Eu disse ali que eu queria uma baioneta Safira E eu não falei errado Sim, eu queria uma baioneta Porque era o meu sonho Digamos que alcançável Naquela época eu me limitava muito Eu achava que o máximo que eu conseguiria Talvez fosse uma baioneta Safira M9 Muito cara Muito, muito cara Na época Era uma faca de 3 mil dólares Eu achava que estava muito longe ainda de eu conseguir Se eu conseguisse Mas eu fui evoluindo De pouco em pouco E em 17 de outubro No mesmo dia que eu fiz o tweet lá Da M9 da Pandora Eu consegui Subir um degrau Eu consegui Uma Flip Safira Ai mano do céu E eu estava vendo O float dela É 0.01 Isso Mano É um float muito bom Eu amo as facas Safira São as facas que eu mais amo O meu sonho assim É uma baioneta Ou uma M9 baioneta Safira É uma moção de consumo total Eu ainda vou chegar lá Eu cheguei Eu acho que vocês notaram né Que além de muitas skins Eu amei também muitos quilos Bem Alguns meses passaram E a evolução foi muito rápida Rapaziada Em 5 dias Eu já tinha conseguido A tal da baioneta Safira E nossa Como Juro Como eu Amei essa faca Que eu consegui pegar Essa faquinha aqui Mano A minha nova Baioneta Safira Com float 0.01 E guys Na época eu estava com um inventário legal Eu tinha uma Home Minimoware Tinha a Fone Serpent Tinha luvas Tinha uma luva Embron de Webfield Tested Óbvio que nessa época As skins eram muito mais baratas Só que o dólar também Era muito mais baixo Então Elas por elas O inventário na época Valia 16 mil reais Hoje com 16 mil reais Você não compra nem só a baioneta E valia 16 mil reais Com Ralf A Serpent Baioneta Luva Enfim Eu fiz um vídeo mostrando Todo o meu inventário E eu disse que eu venderia Todos os itens Exceto um Que depois Eu revelei Em uma gameplay do CSGO Que esse item seria a baioneta Safira Eu não vendi a baioneta Safira Porque eu Decidi montar um inventário azul E essa série Pô Foi a primeira série que explodiu No meu canal A série inventário azul Mano Fez muito sucesso Tudo ainda em 2017 Eu cheguei a montar um inventário azul Sensacional Cara Sensacional Inclusive o Fer um dia reagiu Tem um canal no youtube Com quase aqui Também inscrito Pode mandar um salve Pro Ryan Do canal Cachorro 133 Um salve Ryan Tamo junto Salve pro Ryan Do canal 1337 Com essa aqui Uma faca azul Igual a uma que eu tenho Essa usp azul Tudo azul Olha que bonito Isso aqui custa 12 mil O que? Dólares? Ou reais? É 12 mil o que? Deixa eu ler aqui Que você mandou Olha como que é a vida Tá ligado? 17 de janeiro de 2018 Já passamos de ano aí Tava mandando donation Pro Fer reagir Um inventário Não sei nem pronunciar Meu nome Monique Mais de 4 anos depois Eu tava em uma casa No discord Com o Fallen Negociando a butterfly Do Fallen Daí vocês viram Mas enfim Em 2018 Meu canal simplesmente Explodiu Todo dia pra noite Me tornei um dos maiores Youtubers de CSGO Do Brasil Com isso obviamente Os patrocínios cresceram E ah Só conseguiu Por conta de patrocínio Cara Eu só consegui os patrocínios Por conta do meu trabalho Desde essa época Eu já postava vídeos Todos os dias Sempre Focando muito na edição Sempre buscando o máximo De qualidade possível E nessa época Eu editava Então assim Por muitos anos Eu editei Hoje graças a Deus Tenho condições Tenho um editor Enfim Inclusive Uma curiosidade Meu primeiro editor Foi no começo de 2018 Era o Polex Fica aí a curiosidade Enfim Como eu disse 2018 começou super bem Em março Mais precisamente No dia 5 de março Eu consegui minha primeira Realizei meu sonho Chegou Chegou ela A M9 Posso apresentar Para todos vocês A minha nova Faca Safira De 10 mil reais Olha como o CS Não é só skins Na época Era uma M9 Safira Ela custava 10 mil reais O dólar Devia estar 3,80 4 no máximo Não passava de 4 Tenho certeza Enfim Hoje Uma M9 Safira Mais basiquinha Custa 10 mil dólares E o dólar está 5 e sei lá o que Então skins CSGO Pode ser investimento também Fica ligado É isso guys Em 2018 Eu consegui minha primeira M9 Safira Ela tinha um float interessante 0.02 O que a deixava Muito mais líquida E aí cara Eu comecei a sair O alimentar o vermelho Veio aquela atualização Da Valve Que colocou os 7 dias De trade lock Com isso 95% dos sites Acabaram E muitos youtubers Pararam de postar vídeo Nessa época Porque já não tinha mais patrocínio Eu sabia que era uma baixa Apenas E continuei postando Eu não parei de postar Eu fui um dos únicos Na real Acho que eu fui o único youtuber Que não parei de postar Diariamente Ou quase diariamente Mesmo tendo perdido Grande parte dos patrocínios Ainda tinham Mas eram bem menores Fora que As skins tinham caído Demais 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 De valor Dragon Lore Chegou a 1.300 dólares E eu nisso Óbvio Perdi uma grana Mas aos poucos As skins voltaram A subir de valor Eu fui montando Um inventário Fenomenal Fenomenal A M9 Safira Sempre esteve ali Mas aproveitei a baixa Para adquirir também Uma skin Pandora Mas eu não tava com a Pandora E a M9 Eu só fui conseguir esse combo Novamente No final de 2019 E em 2020 Eu tive a oportunidade De trocar a minha M9 Safira Por outra Eu dei uma M9 Safira Que eu tinha 0.02 Peguei uma 0.007 Dando 5 mil reais a mais Paguei 5 mil reais a mais Pelo float Na época Assim Pareceu loucura Até eu achei que eu tava Metendo louco Mas tive sorte Porque logo após As skins explodiram E eu lucrei Muito, muito, muito Com isso E aí galera Eu já tinha realizado O meu sonho Eu já tinha a Pandora Que eu queria Minimal Wear Tava safe E a M9 Safira Meu inventário Ultrapassando aí Os 2 milhões De reais Eu decidi agora Que eu vou tá Reformulando ele total Eu já não quero 15 facas 10 luvas 5 AWPs Não Eu quero uma Alp Mas eu quero AWP top AWP dos sonhos AWP mais importante Mesmo pra cá Mesmo pra faca Luva E é por isso que Eu não venderei A minha AWP Dragon Lore 0.00001337 Porque basta ela De Alp No meu inventário É por isso que Eu fui atrás da faca do Fallen Que é uma faca histórica Que por mais de 5 anos Esteve no inventário do professor Que agora Ela comigo Não tem motivo pra eu trocá-la Mas faca dá pra usar duas Uma de CT Outra de TR E essa outra faca Não podia ser outra Além da M9 Safira Por toda essa história Que eu contei para vocês Bem como a luva Tinha que ser a Pandora Bem Eu amo roxo Sempre sonhei com a Pandora A luva dos sonhos Enfim Recentemente vocês viram Que eu adquiri uma Pandora Factory New Uma luva que existem No mundo Apenas 26 Eu tenho A única da América do Sul Todas as outras Temos mais de 10 na China Uma na Rússia Enfim É uma luva de 30 mil dólares E eu postei um vídeo Falando sobre Toda a negociação Que foi feita A trade mais cara Envolvendo várias e várias skins Assisto o vídeo E eu tava com a Pandora Factory New E com a M9 Safira Que eu tinha até então A 0.007 E aí eu fui atrás Da M9 Safira Top E eu consegui Tenho a M9 Safira Com o melhor float do mundo É uma 0.0002 Torcer pra ninguém dropar Uma com float Superior é essa Faca não tem como fazer Contrato de troca Então diminui o risco Mas assim É uma faca sensacional Eu peguei Do Erupt Vocês podem ver aqui no História O Erupt É um colecionador De Amsterdã Na Holanda A gente fez uma troca em skins Eu mandei a minha M9 Safira Pra ele Mais outras skins Total ali Deu 21 mil dólares Foi o valor Que eu paguei Por essa M9 Safira Eu peguei o preço De duas M9 Safiras Eu mandei junto Da minha M9 Safira Uma caramite Emerald Uma luva Emerald Wrap E uma caramite Doppler Comum Rapaziada Manos Loucura 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 total Eu tô aqui com o meu sonho Só que Não só o meu sonho O meu sonho Eu já tinha conseguido em 2019 2018 É não Vou contar com a luva 2019 Né Desculpa Eu tô aqui com o meu sonho Da melhor maneira possível Caso A melhor faca E a melhor luva Não é a luva top mundial Mas é uma luva factory new Então assim E ainda tem um float bom Porque a luva tem float bom A 0.061 No mesmo mapa que eu gravei Primeira vez que eu consegui Essa M9 Cara Óbvio É uma faca que eu não pretendo vender Tanto a faca quanto a luva Eu não pretendo vender Vale 50 mil dólares Se eu vender hoje Os dois juntos aí saem por 59 mil dólares Não por menos de 47 Óbvio que você apareceu um louco Falando Ó Dô 200 mil dólares Tem outros sonhos também né Mas assim Não pretendo vender É um kit excepcional Cara Eu sonhava com essa luva Em minimal wear E essa faca 2017 Quando teria que gastar É mano 9 mil reais O máximo pra conseguir E eu achava que era um sonho bem difícil Hoje eu tenho Valeu 50 mil dólares É loucura É aquilo Não é pra me aparecer Não é pra me achar Vocês viram de onde eu comecei Como eu comecei E vocês também estão vendo agora onde eu tô E eu adianto aqui Que mano Tem muita mais coisa vindo por aí Eu ainda tenho muitos e muitos sonhos São assim como os vídeos de 2018 Se viram de motivação agora em 2022 Esse vídeo de 2022 Se virar de motivação Em outros vídeos que eu postarei no futuro E é isso cara Mano Eu não tô acreditando Juro Que maluquice Mano A faca Mano Nossa Sem nem o que falar Em compensação Até como uma forma de agradecimento A vocês Eu vou estar divulgando aí nos próximos dias Um sorteio no Instagram De graça Tá É sorteio Você não vai ter que pagar nada Pra participar Não é riva Não é nada Um sorteio Só pra quem me seguir lá no Instagram Eu tô pensando em sortear 5 M9s Doppler Não tem como ser 5 Safiras Eu tô pensando em sortear 5 M9s Doppler Lá no meu feed Então já adianta Já me segue lá no Instagram Pra quando eu soltar o sorteio Vocês já serem um dos primeiros O Instagram é ArrobaCachorro1337 Então segue lá Eu vou estar divulgando o sorteio De 5 M9s pra 5 ganhadores diferentes Só não solto agora Porque eu tô preparando a arte e tudo mais E é isso guys Motivação Foco Fúlice Fé Acreditem nos seus sonhos Mano É maluquice Ó Junto com a WP Factory New 0.000000 Sei lá quantos 01337 Junto com a cabo do Jay Mano Só essas skins aqui ó Só essa luva Essa faca Com essas duas armas 170 mil dólares Tá maluco Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até o final Lembrando que aqui no canal Cachorro1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado a SESGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro1337 Fá Do Tchau 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 Tchau